Então estamos aqui com o Frei Javier Jiménez, que é o provincial da província San Nicolás de Tolentino, dos Agostinianos Recoletos, que tem aqui a paróquia, a casa em Guaraciaba do Norte, e justamente eles apoiaram a construção e a fundação desse mosteiro aqui em Guaraciaba, aqui no Brasil, porque sem o apoio aqui dos frades se tornaria muito difícil ter assistência aqui para as monjas. E eu pergunto ao Frei Javier sobre a importância da construção desse mosteiro, da fundação desse mosteiro aqui no Brasil. Olha, quando a gente ficou sabendo das intenções do bispo, de Dom Xavier, que leia para México para procurar umas freiras, nas monjas que vieram para fazer aqui na sua diocese de Chianguá uma fundação, fico muito feliz, porque a gente sabe bem que as monjas são o oxigênio, o pulmão da nossa vida, da vida religiosa, dos Agostinianos Recoletos, mas também da vida cristã e da vida da igreja. Então achamos que trazer elas para o Brasil e para a diocese de Chianguá foi uma bênção do céu. Realmente nós aqui da diocese vimos isso. A princípio alguns até pensavam, mas por que trazer monjas de tão longe só para rezar? Porque se tem uma mentalidade ativista de fazer, fazer, fazer e por trás está a oração. Então a gente compreende agora o porquê do sucesso, pode-se falar assim, da missão agostiniana, que é uma ordem, os recoletos são uma ordem missionária, não é verdade? É verdade, é verdade. Desde o início nós somos missionários, fundamentalmente nas Filipinas. Mais de 400 anos, milhares de agostinianos recoletos deixaram a sua vida trabalhando nas Filipinas. Mas você falou, o segredo da missão, o segredo e a força para os missionários deixarem a sua vida lá na Labuta. E a oração incesante das monjas agostinianas recoletas que desde o início assumiram essa grande tarefa. Rezar, rezar continuamente todos os dias pelos missionários, pelas vocações, pela fidelidade dos casais, pelos sacrifícios e as dificuldades da Igreja, pelas intenções do Papa, dos bispos, elas que mantêm o fogo acesso com sua oração. Pois, Frei Javier, a gente, em nome aqui da diocese, do povo aqui do Ceará, nós agradecemos muito o apoio da ordem dos agostinianos recoletos, que foi quem realmente construiu esse mosteiro, materialmente falando, e apoiaram. E esse mosteiro também é uma riqueza muito grande para a vida hoje da diocese. Nós, do clero diocesano, já compreendemos o valor desta comunidade aqui entre nós. Então, obrigado e que Deus continue abençoando a missão dos agostinianos. Muito obrigado, como vocês, fiquem com Deus, e listas todos.